Buxento, fica aí molanganão, seu cara de buxento. E aí, cara de buxento, fica aí molanganão, seu cara de buxento. Vai cagar em... Ah, baixa da egg. Vai molangar em outro canto, seu cara de buxento. Aqui não é cara de buxento de 80 mil, não, seu sapato, velho. Pensava que é... É cachaça, é... É cachaça, não. Aqui não é cachaça, não. Se tu quiser cachaça, vá beber água, cachaceiro. Fica aí molangado, não. Não, pensava que é cachaça, é cachaça, não. Cachaça é água, não. Tu pensava que cachaça é água? Cachaça não é água, não, seu cara de buxento. Cachaça aqui, não. Pensava que tem cachaça, é cachaça, não. Cachaça é outro canto debaixo da égua. Cachaça é água, não. Pensava que cachaça é água, é cachaça não é água aqui, não, seu cara. Vai embora daqui que é melhor ser cachaceiro. Se você é cachaça, aqui não é cachaça de alguém, não. Se é cachaça, não é cachaça, não. Se é um cachaça, não é cachaça, não. Se você ainda gozou, não gozou, não. Se você ainda gozou, vai ficar aí molangado, não. Ora mais, seu pimento.